O novo projeto do Hospital Getúlio Vargas deve aumentar em 10% o número de cirurgias e atendimentos no hospital. Quem traz as informações agora ao vivo é o repórter Eliezer Rodrigues. Oi Eliezer, bom dia pra você. Detalha mais pra gente esse projeto. Olá, bom dia Nájila Fernandes, bom dia aos telespectadores ligados na nossa programação. É mais uma forma de tentar melhorar o atendimento na saúde pública do estado do Piauí, especialmente aqui no Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital de alta complexidade, que recebe pacientes em diversas situações de outras unidades de saúde do estado do Piauí. O projeto Lia nas Emergências tem uma parceria com o Hospital Ciro Libanês de São Paulo, já foi testado no HUT, o Hospital de Urgência de Teresina, e deu destaque ao HUT, que na época em que executou o Lia na emergência, foi o melhor do Brasil. Nós vamos conversar com o doutor Gilberto Albuquerque, que era diretor do HUT, agora é diretor do HGV, o Hospital Getúlio Vargas, trazendo essa novidade pra cá, não é doutor Gilberto? Como é que funciona o Lia? Bom dia. Bom, é assim, esse projeto é do Ministério da Saúde, só que implantado pelo know-how que já tem o Hospital Ciro Libanês. Não é que a gente queira que o HGV seja igual ao Ciro Libanês, eu até acho que ele vai ser melhor, porque é público, não é não? Bom, mas é uma ferramenta de gestão onde a gente trabalha, em primeiro lugar, a qualificação de todos os profissionais. Então, todos os servidores do HGV passarão por um treinamento com o pessoal do Ciro Libanês. Um grupo de 10 servidores já foi pra São Paulo, fez esse treinamento lá no Ciro, eles têm uma equipe que vem pra cá a cada 15 dias. Aqui eles já deixam tarefas de treinamento pra equipe daqui, multiplicando. Resultado, o objetivo é que a gente consiga atender o maior número de pacientes do que a gente atende hoje, atendê-los com mais segurança, por uma equipe cada vez mais qualificada e com o mesmo recurso que a gente tem. Se houver um aporte maior de recurso, então, que a gente possa usá-lo de uma forma mais racional possível. E o benefício é pro paciente. Essa reorganização, ela envolve critérios pra dar prioridade no atendimento? Com certeza, tem tempo de fila de espera, o que fazer pra diminuir. Quais as cirurgias a gente tem mais represada nos outros 106 hospitais que mandam o paciente por HGV. Aqueles que já estão aqui dentro, o que a gente pode fazer pra acelerar o exame dele, o diagnóstico, a cirurgia alta. Tudo isso, esse projeto trabalha. Doutor, tem uma diferença do linha nas emergências e do linha na retaguarda que vai ser executado aqui também. Com certeza, 120 hospitais do Brasil já foram treinados e estão com o projeto linha implantado. O HGV é o primeiro hospital do Brasil onde vai ser implantado o linha num hospital de retaguarda. Então, nós seremos o modelo pra todo o Brasil. O que der certo aqui no HGV com o projeto vai ser replicado pros demais hospitais do Brasil inteiro. Então, o HGV, nesse momento, é até um motivo de orgulho muito grande, né? A gente ter sido escolhido entre todos os hospitais do Brasil pra ser o modelo nesse projeto, nessa área de retaguarda hospitalar. Muito bem. Parabéns, doutor Gilberto e equipe. É uma grande responsabilidade, Nájila Fernandes, servir de referência para todo o país. O HGV realmente se destacando, tentando dar respostas a essa fila de cirurgias eletivas que é bastante significativa aqui no nosso estado, mas o hospital está se esforçando pra atender a população. Volto com você, Nájila. Volto com você, Nájila.